E assim chegamos ao Salmo 100, ok? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, todos os moradores da terra, não somente o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel, todos os moradores da terra. Servia o Senhor com alegria, sirva a Deus com alegria, não com tristeza, ok? Com reclamações, com lamentações. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor e em seus átrios com hinos. Entrai pelas portas dEle com louvor, com alegria. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração em geração é perpétua, ok? Então, love a Deus com alegria, com júbilo. Esteja sempre alegre diante dEle. Entrai pelas suas portas com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, Salmo 100. Valeu, tchau, tchau, bye, bye.